Aneu, zumbi, o grito forte dos palmares E correu terra, céus e maio Influenciando a agolição Zumbi, valeu Hoje a vila é que zomba É batuque, canta e dança Fregos de maracadão Vem, menininha, pra dançar o cachamu Vem, menininha, pra dançar o cachamu Ô, 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 negabina Anastácia não se deixou escravizar Ô, 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 Clementina O pagode é o partido popular Sacerdote, facerdote e agataça Convocando toda massa Nesse reino que comprasse Gente de todas as raças Com a mesma emoção Essa que zomba é nossa constituição Essa que zomba é nossa constituição Que magia, que magia Que magia, que magia Essa AGU, nossa chave Tem a força da cultura Tem a raça e a ababora Um bom jogo de cintura Faz valer seus ideais E a beleza E a beleza É a lua de luana Para iluminar a rua Nossa sede Nossa sede Nossa sede Que é o apartado E se mistura É a lua de luana Para iluminar a rua Nossa sede Nossa sede Que é o apartado E se mistura Valeu, jumbi Valeu, jumbi Valeu, jumbi Valeu, jumbi Jumbi Alejo Bem